Olá, boa noite a todos. Esse é mais um seminário da Escola de Informática e Computação, do CFET-RJ. A gente hoje tem o prazer de receber o professor Luiz Satoro, da UF. O professor Luiz Satoro é professor titular do Instituto de Computação da Universidade Federal do Fluminense. Ele é bolsista de prioridade do CNPq, ele é nível 1C. Desde 2008, ele recebe grants da Faperg e Prêmio Associado Cientista do Estado do Rio de Janeiro. Ele recebeu, em 2020, o Prêmio de Excelência Científica pela UF. É membro do Comitê de Avaliações dos Programas de Pós-Graduação da Computação da CAPES, do Padre Ano Passado e no Atual. Anualmente atua na organização de comitês de diversos eventos nacionais e internacionais da área de computação e engenharia. Ele coordena o Laboratório de Inteligência Computacional da UF, do IC da UF. E ele atua em diversos temas de ensino e pesquisa nas áreas que atuam. Inteligência computacional, inteligência artificial, algoritmos, computação de alto desempenho, pesquisa operacional e otimização. Então, os atores, é um prazer imenso de ter aqui para dar uma palestra aqui para a gente. Então, aí a palavra é sua aí. Ok, boa noite a todos. Queria agradecer ao professor Eduardo e a equipe pelo convite para participar aqui desses seminários aqui do Cefete Rio. E hoje a intenção é procurar mostrar um pouco de algumas atividades nossas de pesquisa, do nosso laboratório, focando mais esse tema de cidades inteligentes. Posso começar? Fica à vontade. Deixa eu ver. Paz. Então, enquanto o professor Satoro está preparando para compartilhar aqui a tela, lembrar a todos que na semana que vem a gente tem o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, SBBD 2021, vai ser organizado por nós. E a programação é bastante interessante, fiquem à vontade de participar. vamos ter transmissão também ao vivo de várias das sessões. Ok, agora vai. Vou só deixar a tela cheia. Está aparecendo, não é, Eduardo? Alô? Está perfeito. Alô? Está funcionando bem. Bom, qualquer problema você dá um oi aí também. Bom, como eu falei, a intenção nossa é falar um pouco desse tema de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, falar um pouco, brevemente, sobre algumas aplicações, alguns segmentos que são importantes dentro desse tema e das principais metodologias que são usadas para resolver esses grandes desafios aqui, tá bom? O tema cidades inteligentes é hoje estudado por muitas pessoas, de muitas comunidades científicas, não só da computação, engenharia, mas de outras comunidades, né? Principalmente aquelas relacionadas ao meio ambiente, qualidade de vida, tá? Então, dessa forma, até no momento que a gente procura definir o que seria uma cidade inteligente, o que seria uma cidade sustentável, cria-se alguma polêmica diante desses vários grupos heterogêneos que estudam esse tema atualmente, tá? Mas a gente pode dizer, numa definição que tem agradado a maioria desses grupos, que cidade inteligente pode ser vista como aquela que se propõe sempre a criar novas formas de resolver as questões que impactam no dia a dia da população, do cidadão, de forma efetiva, sustentável e contínua, tá? Quando a gente fala de cidade inteligente, o objetivo é sempre pensar em ações que são realizadas de formas descentralizadas. A gente percebe que a maior parte das ações que têm tido sucesso são aquelas que são formadas inicialmente por pequenos grupos, bairros, e depois, com sucesso, ele vai crescendo e vai ganhando proporções maiores dentro do contexto de um centro urbano, tá ok? Uma definição que eu gosto de falar sobre cidades inteligentes, uma visão sobre cidades inteligentes seria a meta de pavimentar caminhos para que o processo da transformação digital seja sempre colocado como aliada nossa e nunca como empecilho no desenvolvimento urbano de forma sustentável, tá? E uma pergunta, já logo no início, um questionamento que eu faço para vocês que estão assistindo, primeiro, o que seria para vocês uma cidade inteligente aqui no contexto do Brasil ou talvez no contexto aqui do Rio de Janeiro ou do estado do Rio, né? Para vocês, o que seria necessário uma cidade aqui do estado do Rio ou do Brasil ser considerada uma cidade inteligente, tá? Quais seriam as características que deveriam ser atendidas e quais as restrições que deveriam ser atendidas, tá? Isso é uma pergunta interessante que eu faço para vocês agora, tá? Independente do caráter regional, quando a gente fala em cidades inteligentes, sempre a gente deve levar em conta alguns aspectos, incluindo essas aqui que eu coloquei em verde, como a questão da diversidade territorial, a governança para as cidades, né? A questão da comunicação estratégica e, obviamente, alguns itens tradicionais, como a infraestrutura, segurança. Aqui a gente inclui não só a segurança cibernética, mas a segurança pública, principalmente, né? A questão da transformação da economia urbana, que é superimportante, né? E, óbvio, a gente tem que ficar sempre atento à regulação e à legislação do município ou do estado que a gente está focando, tá? E os impactos sistêmicos do processo de digitalização dos grandes centros urbanos, tá? Então, uma definição bem sucinta que eu sempre gosto de colocar das ações e desafios de uma cidade inteligente é essa que eu coloquei em roxo aqui, de que, numa cidade inteligente e sustentável, devemos sempre buscar tornar o presente e o futuro dessa cidade, desse centro urbano, mais conscientes e mais efetivos do que o passado, tá? Isso, eu acho que resume bem o objetivo atendendo os vários leques de várias comunidades heterogêneas que têm estudado esse tema aqui. E um alerta de que, quando a gente fala em cidades inteligentes, sustentáveis, a gente não pode se ater somente ao segmento tecnológico, né? Obviamente, a tecnologia traz ganhos, traz benefícios para a população, para a cidade, né? Como a colocação de câmeras de segurança em locais privados ou públicos, que é polêmico, né? A questão dos veículos verdes ou veículos autônomos também, né? Que trazem menos danos ao ambiente, ao meio ambiente, né? E esses eletrodomésticos, os itens tecnológicos que o cidadão utiliza hoje em dia, que no dia a dia acabam ajudando bastante a sua rotina, tá? Mas lembrando que esses itens tecnológicos são importantes, mas a cidade inteligente não é apenas isso, tá? Todo estudo que a gente faz nesse tema aqui, a gente tem que levar duas questões que são fundamentais em conta. O processo da transformação digital, que eu foquei agora, né? E as mudanças climáticas. É muito difícil a gente falar em cidades inteligentes sem a gente focar nessas duas questões aqui, né? Bom, então, resumindo, esse tema de cidade inteligente, qualquer estudo que a gente faça e que é... discussão que a gente assista, a gente percebe que ele está voltado voltado ou ao foco do uso maciço de tecnologia ou um outro foco colocando como tema central a economia sustentável, tá? Obviamente, quando a gente opta por um ou outro segmento, a gente não está excluindo a outra opção, simplesmente a gente está trocando a posição de protagonista, visto a forma como eles são aplicados, tá? Esse tema é muito amplo, existem muitas discussões, mesas redondas para... entre especialistas e não especialistas para discutir esse tema. Se leva muito em conta o caráter regional, já que algumas prioridades diferem de região, de país para país. e essa questão tem que ser levada em conta, tá ok? E uma imagem talvez que seja mais comum de a gente verificar daqui talvez a uns 10 anos é que o... a vista aérea de um grande centro urbano a tendência é se utilizar mais veículos limpos ou veículos que menos poluem do que esses veículos os tradicionais tripulados que usam combustíveis mais pesados, né? Tá? Aí a gente vai falar um pouco em energias alternativas, drones que devem a cada ano estar mais presente, principalmente nos centros urbanos. Tá ok? E quando a gente fala em metodologias, em tecnologias para resolver esses problemas que aparecem das grandes cidades nos grandes centros urbanos, quais seriam essas técnicas, esses métodos, os algoritmos mais considerados mais eficientes para esse segmento, para esse tema aqui? Normalmente, existe um leque de metodologias que inclui contribuições de diversas áreas da computação e engenharia. Eu vou citar só algumas delas que vocês costumam ouvir mais. Se usa muito conceitos de inteligência artificial, inteligência computacional, computação de alto desempenho, banco de dados, mineração de dados, e entre outras ciências aí, tá? A inteligência computacional, falando aqui bem resumidamente, ela está baseada em três técnicas, que são as redes neurais, sistemas, fuzz, e a computação evolutiva ou computação evolucionária. Aqui dentro, por exemplo, entraria os chamados algoritmos genéticos ou a programação genética, que eu acho que a grande maioria de vocês já conhece ou já ouviu falar. Então, dentro das áreas tecnológicas, eu vou citar aqui, só citar algumas das metodologias, algumas das dos métodos que são mais utilizados, alguns são bem conhecidos, como as redes neurais, principalmente as redes neurais profundas, que são usadas isoladamente ou conjugadas a outros algoritmos. Por exemplo, existe uma junção muito boa e muito produtiva hoje, colocando dentro do mesmo algoritmo, módulos de redes neurais e algoritmo genético. A gente percebe que essas versões híbridas, conjugadas, dão resultados muito legais. E, falando em algoritmo genético, eles também são super usados não só em cidades inteligentes, sustentáveis, mas em muitos outros temas, da computação e engenharia, principalmente. e os principais representantes desse segmento são os algoritmos genéticos e a programação genética. Existem algumas variantes de algoritmos evolutivos mais atuais, como o método BRKGA, que é uma variante do algoritmo genético e hoje ele é colocado como uma das técnicas mais eficientes para resolver muitos dos desafios dentro desse contexto de cidades inteligentes e sustentáveis. Existem outras técnicas talvez menos conhecidas pelo grande público, talvez o pessoal de otimização, de algoritmos conheça mais. Eu vou citar só algumas aqui, o GRASP, VNS, tabu search, interesse local search, LNS, que são uma forma de trabalhar com vizinhanças de grandes dimensões, isso, essa palavra aqui de busca local, é muito importante, esse módulo dentro de quase todos esses algoritmos aí. a gente percebe que na prática o módulo de busca local é, vamos dizer, é o coração de muitas dessas técnicas aqui. E existe uma outra, simulante anilig, é uma técnica já bem mais antiga, já há mais de 60, 70 anos, colônia de formigas, nuvem de partículas e outras técnicas a mais aqui. Essas técnicas são chamadas também de meta-heurísticas, né, depois eu vou citar um pouco a diferença do que é entre uma heurística e meta-heurística. O que essas técnicas têm em comum são essas características que, de certa forma, ajudam elas a produzir melhores resultados quando utilizados para resolver problemas difíceis, né. A maior parte deles tem módulos de aprendizado, tá, isso está relacionado a esse segundo item de memória, esses algoritmos têm memória de curto prazo, a longo prazo para ele se adaptar durante uma execução para conseguir resultados melhores, né, e uma coisa importante dentro desses algoritmos são os componentes randômicos para diversificar esse processo de busca, tá, e para quem conhece um pouco de algoritmos heurísticos, que incluem também essas meta-heurísticas que eu estou citando aqui, uma grande qualidade dessas técnicas são a flexibilidade em se adaptar aos problemas complexos, muitas vezes dinâmicos do dia a dia, tá, técnicas mais voltadas a conceitos de matemática, como os algoritmos de otimização, eles são mais rígidos, tá, embora tenha algumas vantagens comparadas com heurísticas, por outro lado tem algumas deficiências devido à sua rigidez, isso dificulta às vezes resolver problemas muito complexos ou problemas dinâmicos em pequeno espaço de tempo, tá, eu vou aqui simplificar rapidamente a diferença entre as heurísticas clássicas, por exemplo, guloso, e todas essas meta-heurísticas que eu citei aqui, tá, vamos supor que você você esteja tentando encontrar o mínimo local de uma função ou para quem não se lembra desses problemas de minimizar ou maximizar uma função, vamos supor que todos vocês sejam deixados numa região montanhosa onde onde vocês não conheciam essa região, então vocês são deixados pela primeira vez numa região montanhosa desconhecida em pontos aleatórios aqui, tá, e o objetivo de cada um é encontrar o ponto mais baixo dessa região montanhosa, ou seja, quem encontrar esse ponto mais baixo dessa região montanhosa ganha esse desafio, tá bom, ok? Então, através dessa ilustração eu vou procurar mostrar a diferença entre um algoritmo guloso e uma meta-heurística, tá, por exemplo, se você for deixado aqui em cima desse morro aqui, como a sua meta é encontrar o ponto mais baixo, eu acredito que a maior parte de vocês vai buscar uma direção de descida, tá, pra atingir esse alvo, tá, então, só que direção de descida aqui tá em duas dimensões, mas em três dimensões, você pode ter várias opções, né, ir pra direita, ir pra esquerda, ir pra frente, ir pra trás, tá, vamos supor que você comece a descer o morro aqui e quando você chega no fundo de um buraco, é, é, acredito que todo mundo já esteve no fundo de um buraco, literalmente, aí, é, a gente percebe o seguinte, qualquer movimento que a gente faça, é, em qualquer sentido, caminhando pra frente, pra trás, pra esquerda, pra direita, é, ou você continua no mesmo nível ou começa a, é, é, encontrar o nível acima do que você estava, por quê? Porque você está no fundo de um buraco, tá, então, quando você chega no fundo de um buraco, o algoritmo guloso, ele aciona o critério de parada, por quê? O guloso, que às vezes é chamado de milpe, ele enxerga localmente só, e localmente ele está no melhor ponto, tá, qualquer movimento em qualquer direção próxima que ele faça, ele vai por um ponto de igual qualidade ou de pior qualidade, ou seja, ele vai subir um pouco, como o objetivo é descer, é encontrar o ponto mais baixo, ele estaria num ponto igual ou pior, aí o guloso aciona o que ele tem de parada, só que os problemas mais complexos que a gente encontra no dia a dia pode ser ilustrada como uma região montanhosa com milhares, milhões de montanhas e, consequentemente, milhares de milhões de buracos, desses buracos intermediários. E você chegar na primeira tentativa ao buraco de maior profundidade é muito difícil, tá, então o que as meteorísticas ou redes neurais algoritmos genéticos fazem é quando ele chega no fundo de um primeiro buraco eles têm ferramentas para fazer o cara subir o morro para tentar encontrar um buraco de maior profundidade, ok? E, obviamente, se você analisar uma quantidade maior de buracos intermediários a chance de você chegar nesse buraco de maior profundidade é maior, tá, grosseiramente seria essa diferença entre uma heurística tradicional, gulosa e uma meta-heurística como redes neurais e algoritmos genéticos, tá, ok? Então, vamos falar um pouco do que a gente faz, a gente tem uma equipe que trabalha em cidades inteligentes aqui no Instituto de Computação da UF, né, essa equipe é uma coisa muito boa que eu sempre chamo a atenção é que uma grande parte dele é formada por egressos, alunos de egressos, ou seja, alunos que passaram pela UF, fizeram mestrado e doutorado e hoje é professor, é pesquisador de alguma empresa e que colabora ainda com a gente dentro desse tema aqui. E a gente sempre está à busca de novos parceiros aí do Cefete também, a gente tem o maior prazer de receber tanto professores como estudantes do Cefete para fazer parte do nosso time aqui. Além de colegas, pessoas físicas, tem alguns grupos de empresas que trabalham com a gente também, dentro desse segmento de cidades inteligentes e outros temas aqui, de inteligência computacional. Para quem não conhece, o prédio da UF é esse aqui, nessa época há dois anos que a gente praticamente não frequenta diante da pandemia, mas tem um visual muito legal que os cariocas dizem que tem a Niterói e tem a melhor vista do Rio. Bom, eu vou citar só rapidamente algumas das ações que a gente tem feito nesse tema de cidades inteligentes. Esses dois últimos anos, como no final de 2019, a gente participou da organização de um workshop no SEMPS, da Petrobras, na Ilha do Fundão, sobre o processo de transformação digital dentro das áreas de ciências de dados, robótica e otimização. E cada grupo, cada time apresentou o que tem feito de pesquisa e a gente apresentou justamente esse tema de cidades inteligentes para eles. Outra, outros clientes que a gente tem tido nesses últimos anos, já nesses últimos dez anos, são parceiros também associados à área de óleo e gás, principalmente a Petrobras, onde eles têm grandes desafios, problemas muito difíceis de resolver, que precisam ser resolvidos por algoritmos eficientes e essas metas heurísticas, redes neurais e algoritmos genéticos, se encaixam super bem para resolver esses desafios. A gente tem feito algumas parcerias com algumas prefeituras também, o parceiro mais antigo é a prefeitura de Niterói, mas a gente está começando com alguns parceiros, com algumas secretarias da prefeitura do Rio, Petrópolis também, que começam a se interessar por esses temas de meio ambiente, mobilidade, segurança pública, esse tipo de coisas aqui. E falando em segurança pública, um dos projetos nossos, atuais, que começou agora esse ano, é com a Polícia Federal, mais especificamente Brasília e da Paraíba, e da Federal da Paraíba, e a gente começou a trabalhar num tema que no início eu não tinha a menor ideia, não tinha o menor conhecimento. É o projeto envolvendo técnicas inteligentes, de inteligência artificial, visão computacional, drones, otimização, computação de alto desempenho, engenharia de materiais, direito de referência, tudo isso para detectar fraudes, superfaturamento, uso de materiais de baixa qualidade em obras públicas de engenharia aqui no Brasil. Isso aqui, esse tipo de alerta, de acusação, a gente tem visto muito na mídia, infelizmente acontece muito, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas em particular é muito preocupante o que acontece no Brasil já há várias décadas, então dentro desse projeto o que está no âmbito da Polícia Federal eles se interessaram e a gente criou esse projeto junto com eles aqui, foi começado esse ano, quem tiver interesse, a gente tem bolsa de mensagem de doutorado para trabalhar nesse tema aqui. e um dos grandes instrumentos de auxílio nessa inspeção de obras, essas coisas, são os drones que a gente vai mostrar daqui a pouco. A gente tem feito parcerias também com empresas de transporte como a Log, a Log, eu vou sintetizar, ela, por exemplo, entrega uma grande parte das encomendas do mercado livre, por exemplo. A ideia deles é ser uma empresa que entrega produtos, que entrega mercadorias ou recolhe mercadorias quando o consumidor quer devolver de uma forma mais barata, mais rápida, por exemplo, que os correios, que infelizmente a gente não tem muitas opções de empresas e muitas coisas ainda de pequeno porte são devolvidas pelo correio, que é caro para a empresa e que é demorado tanto para a empresa como para o consumidor. E outros parceiros também com o IBGE que a gente tem já há muitos anos, já há mais de 20 anos, o IBGE ele tem um banco de dados muito rico, o professor Eduardo que é da área de ciência dos dados e outros colegas dessa área sabem muito bem o quão importante é essa base de dados de uma instituição como o IBGE. Então, tanto o IBGE como a Escola Nacional de Estatísticas eles têm vários desafios deles, problemas que eles querem resolver e que procuram a academia normalmente para ajudar a resolver esses desafios aqui. Algumas coisas que a gente tem feito também em grupo com outras universidades incluindo o Cefete Rio é que no início do ano passado no final de 2019 foi criado o Hub Rio que é o Centro de Excelência em Transformação Digital e Inteligência Artificial do Estado do Rio que agrega universidades como a UFAJ, UF, PUC, Fiocruz, LNCC, Cefete, UEGE e outras universidades aqui. Esse grupo tem o comitê gestor já tem vários projetos aprovados e logo depois da criação começou a pandemia o COVID-19 e de certa forma essa criação ajudou a unir os grupos do Estado do Rio para criar projetos por exemplo na área de COVID que a gente está trabalhando também. A gente tem parcerias também com o exterior principalmente com colegas da França e uma parceria que a gente começou há dois anos que é super importante também é com o grupo de robótica do Instituto Militar de Engenharia que é liderado pelo nosso colega Paulo Rosa. O Paulo e a equipe deles eles têm um grupo muito bom de robótica eles fazem participam de campeonatos brasileiros mundiais de robôs terrestres principalmente e trabalham bastante com desenvolvimento de robôs aéreos também que são os drones principalmente autônomos e essa versão autônoma de tanto terrestre como aéreo ou aquático precisa de um sistema inteligente interno que além de conceitos de robótica envolve principalmente a área de processamento de imagem visão computacional inteligência artificial entre outras coisas aí tá bom aqui é um pouco da propaganda deles é o grupo dele é mais parte de desenvolvimento de hardware né enquanto o nosso grupo do Labic a gente trabalha mais com software então houve esse encaixe bem legal usando essas técnicas de redes neurais algoritmo genético e outras técnicas aí tá uma das aplicações prioritárias do grupo de robótica do IME é a parte de defesa né de vigilância né que tá dentro do escopo do Instituto Militar de Engenharia e nesse segmento também os robôs aéreos drones né desempenham um papel muito importante porque o é o drone é por ser um aparelho de menor porte é mais barato é não é tripulado então é qualquer acidente é o risco de acidente com pessoas é menor né a não ser que o drone caia na cabeça de alguém por exemplo tá e e principalmente se o drone for autônomo ou seja que não não tá ligado a um controle remoto algum tablet que é direciona que que faz a a a trajetória do drone é então é o problema fica mais interessante porque você precisa de um sistema inteligente para que o próprio drone gere sua trajetória velocidade altitude como escapar de obstáculos físicos por exemplo de uma árvore de um prédio por exemplo né ou evitar áreas que são proibidas onde o tráfico aéreo é proibido tá então é um são problemas bem interessantes que a gente trabalha e a gente tem divulgado isso em bastante lugar principalmente nas universidades mas em órgãos e em conferências também tá e nessa época de crise de é antes da pandemia a gente já passava vários países já passavam uma crise econômica crítica pesada e com a pandemia isso se agravou mas mesmo assim nessa época crítica às vezes é o momento ideal para quem tem boas ideias tá e pensando nisso a FINEP desde 2019 ele passou a abrir editais bem interessantes por exemplo esse aqui foi um edital em 2020 na área de cidades inteligentes indústria agropecuária saúde 4.0 e outras questões aí a gente recebeu proposta de projetos bem interessantes o projeto FINEP difere do CAPC-NPQ porque são projetos submetidos por empresas sempre com participação de universidades de centro de pesquisa acadêmico mas a liderança sempre é de empresas que pode ser empresas de pequeno porte ou médio ou grande porte e nesse edital eles abriram em várias áreas em segmentos bem interessantes algumas delas estão aqui tá incluindo esse tema de cidades inteligentes tá então aqui em cidades inteligentes a gente vê que além da do segmento de logística transporte urbano envolve também a parte de saneamento ambiental segurança pública monitoramento ambiental preservação de desastres naturais ou seja o meio ambiente felizmente tá sendo levado mais a sério a qualidade de vida tá sendo levado mais a sério no processo de crescimento dos grandes centros urbanos tá eu vou passar rapidamente aqui quem tiver interesse eu vou deixar esse material com o professor Eduardo que vocês podem olhar isso com mais cuidado quem tiver mais interesse a gente faz uma porção de coisas dentro desse tema de cidades inteligentes como eu falei a gente trabalha também com a parte de energias renováveis a parte de planejamento logística né internet das coisas computação verde veículos verdes e falei também de ambientes descentralizados e lembrando também que o o grande objetivo é pensar no cidadão que mora nas grandes cidades tá ok enfim a gente trabalha com vários assuntos aí e uma coisa importante é quando a gente fala em cidades inteligentes a gente não está resolvendo só problemas ligados diretamente ao centro urbano em si é por isso que muitas muitos artigos é conferências a gente é não coloca cidades inteligentes a gente coloca regiões inteligentes ou cidades e regiões inteligentes tá por exemplo um exemplo grande aqui no Brasil são as aplicações é dentro da da indústria de óleo e gás é falando ou traduzindo da Petrobras são desafios muito grandes diretamente ou indiretamente são associados aos grandes problemas dos centros urbanos por exemplo a questão de desastres derramamento de óleo preservação do meio ambiente entre outras coisas aqui além da parte tecnológica o uso de drones o drone é muito usado agora a cada ano mais na na indústria de óleo e gás né e para isso são usados tanto eu uso a palavra drone mas a palavra genérica é robô e se usa muito o robô terrestre aquático que são robôs que são colocados no fundo no mar para serviço de inspeção de dutos de equipamentos que é muito mais barato e muito mais rápidos e e que traz muito menos risco de vida já que não são tripulados e robôs aéreos também que a Petrobras utiliza para inspeções mas falando de outro tipo de energia que não seja a derivada de óleo e gás o Brasil é muito rico e privilegiado por ter sol o ano todo em qualquer região tá e muitas regiões tem vento uma grande parte do ano essas duas características favorecem demais a produção dessa desse tipo de energia energia eólica produzida a partir dos ventos a gente percebe muito já na propaganda de alguns locais do nordeste e do região sul e principalmente da energia solar fotovoltaica essas placas que você pode colocar no telhado da sua casa numa instituição no telhado do Cefete aí a médio prazo traz uma economia muito grande apesar das taxas absurdas que são cobradas pelas empresas de distribuição de energia ou seja isso é o futuro não tem jeito tá são chamadas energias limpas elas fazem danos mas em quantidades bem menores as energias não renováveis como óleo e gás tá e para finalizar eu queria falar um pouco de um segmento de estados inteligentes e sustentáveis que a gente tem trabalhado mais mas que é na parte de logística e transporte incluindo a logística humanitária e quando a gente fala de transporte de comércio eletrônico essas coisas todas então vou falar rapidamente de algumas ações que a gente tem feito por exemplo quanto custaria para uma prefeitura de uma cidade média daqui do Brasil oferecer um serviço de transporte de qualidade para deficientes físicos e idosos por exemplo pessoas que muitas vezes não tem carro e ao mesmo tempo precisa ir ao médico fazer tratamento de saúde às vezes muito longe da sua casa qual seria o custo para a prefeitura disso a gente percebe que se for utilizar se a prefeitura utilizar tecnologias corretas isso é é um gasto insignificante tá a gente percebe algumas ações aqui em algumas cidades do Brasil principalmente da região sul e São Paulo mas ainda é muito limitado em termos do Brasil tá o que a gente percebe por exemplo em Rio Niterói é o ônibus que por lei eles passaram essa adaptação de transportar um cadeirante mas você sabe que na prática isso nem sempre funciona o motorista nem sempre para enfim é muito grande a deficiência desse tipo de serviço ainda e melhorar isso não é difícil basta ter boa vontade e vontade política também tá e falando em transporte limpo quanto custa incentivar o uso de transporte individual nessa época de pandemia é super importante evitar o transporte de massa quando puder é o quanto custa para uma prefeitura viabilizar o uso de barques da sua casa ao seu trabalho ou da sua casa até a universidade é basicamente é a existência de ciclovias então tudo bem que em alguns bairros mais antigos isso é complicado porque as ruas são estreitas mas com boa vontade sempre é possível isso em Niterói a gente percebe nas duas gestões agora que eles têm incentivado bastante e com isso desestimulado o uso de veículos particulares e o terceiro desafio que eu coloco nessa parte de logística e transporte é a parte de logística reversa o que é logística reversa é coletar todo o material a embalagem que você consumiu água mineral que você bebeu você deixa aquela garrafa de pet que fica no meio ambiente dezenas centenas de anos de material eletrônico que é nocivo à saúde traz um dano danado para a vida para o meio ambiente já tem vários alunos trabalhando especificamente nessa parte de logística reversa do lixo eletrônico e o principal que a gente percebeu muito agora é a parte do comércio eletrônico ou seja com a pandemia antes da pandemia a gente percebia que o que a tendência mundial era as pessoas fazerem compras pelos sites das empresas e não em lojas físicas isso para o lojista para a rede é muito melhor porque o custo é bem menor só havia algumas restrições do consumidor mais tradicional que queria ver o produto antes de comprar mas o consumidor também tem alguns direitos de devolver o produto caso ele não goste é lógico que devolver uma geladeira não é tão simples atualmente com serviços de transporte de empresas de transporte que a gente tem por isso que com o aumento das vendas do comércio eletrônico as empresas como a Mercado Livre Amazon entre outras coisas a Americanas .com por exemplo estão investindo muito pesado nesse item ou seja como o consumidor tem direito de devolver qualquer produto que ele compra sem custos por exemplo você não vai botar uma geladeira lá no correio para o correio devolver então é uma empresa de transporte que faz isso é demorado é caro isso é péssimo com o consumidor isso é horrível para o fabricante e para a empresa que faz a intermediação da venda ou seja então por um lado o comércio eletrônico está crescendo muito isso é muito bom mas por outro lado na mesma proporção está crescendo a quantidade de produtos que estão sendo devolvidos o custo desse processo de devolução de entrega de devolução é cerca de 8 a 15% para a empresa e aqui esse artigo recente mostra bem o impacto econômico disso aí ou seja basicamente 30% do que é comprado em sites de internet são devolvidos se você fizer uma pesquisa na tua casa próximo dentro da tua família a gente percebe que os consumidores mais exigentes que mais devolvem são as mulheres principalmente roupas calçados esses produtos pequenos que podem ser comprados em loja física mas que podem ser devolvidos através desses serviços de entrega e devolução que algumas empresas estão criando com alternativa para o correio hoje em dia o mais comum é você por exemplo comprar uma roupa alguma coisa de pequeno pote de outro estado e você devolver pelo correio você tem esse direito sem custo agora isso é muito demorado e esse demorado é muito caro para a empresa entendeu e é ruim também para o consumidor porque até ele conseguia a restituição do valor pago e outros desafios na parte de segurança pública que eu vou passar um pouco varrido aqui senão o Eduardo vai me abotar aqui a apresentação a gente tem trabalhado bastante principalmente junto ao Instituto Militar de Engenharia e junto daquele projeto CAPES PROCAD junto com a Polícia Federal e o último que eu queria passar rapidamente em todos os segmentos de cidade inteligente a gente utiliza muito os robôs aéreos os drones que a gente chama os drones hoje em dia tem feito um serviço muito importante para as empresas já passou a época que o drone só era usado para tirar foto para filmar casamentos esse tipo de coisa ou seja que era só hobby agora tanto as grandes empresas como empresas de pequeno porte como essa padaria da cidade de São Carlos já realiza entregas de produtos através de drones e principalmente eu queria citar essas aplicações na área de saúde na área médica o drone tem um papel fundamental e na área de segurança polícia várias polícias ou seja na área de saúde por exemplo para você levar um órgão para ser transplantado de uma cidade de um canto do rio para um outro canto do rio imagina o trânsito que a ambulância vai pegar tá e além de tudo se você usar um helicóptero é muito caro tá então a opção é o drone é mais rápido muito mais barato e tem menos risco de vida porque o drone não é tripulado tá isso vale principalmente o risco de vida aqui para a polícia quando você vai fazer inspeção em locais perigosos tá além de ser fácil é mais barato que um helicóptero atingido que a perda é muito maior e de vidas humanas envolvidas tá e voltando para grandes empresas distribuição de energias serviço de inspeção em torres na área de óleo e gás isso é fundamental não tem como escapar disso é o presente é o futuro e falando um pouco de meio ambiente também pela dimensão pequena dos drones ele consegue entrar em matas fechadas fazer monitoramento preservação do meio ambiente na área de agricultura na área de nessa época de pandemia também até para medir temperatura de pessoas de um público grandes em locais públicos na área de segurança pública para localizar foragidos localizar plantações ilícitas por exemplo tá em tempo muito mais rápido muito mais barato e que traz uma economia muito grande para esses órgãos das diversas polícias aí e nesses incêndios terríveis que a gente teve no ano passado e que esse ano está voltando em algumas regiões se utilizasse uma maior quantidade de drones a localização de focos desses incêndios seria muito mais rápido e o dano seria bem menor para ele passar essas informações para as brigadas terrestres e aéreas tá bom então aqui são algumas ações que a gente faz projetos com órgãos de fomento e empresas aqui no Rio no exterior a gente tem trabalhado bastante a gente tem participado bastante na organização de conferências também tá essa aqui é na área de inteligência computacional computação de alto desempenho e vários outros aí quem tiver interesse nesse tema a gente tem um link direto que é o creating.city que a gente tem um site específico sobre isso e no final de 2019 também a gente publicou um livro para Springer sobre cidades inteligentes cidades digitais foi bem recebido tá a gente trabalha com energias alternativas energias limpas isso aqui é o trabalho de um pós-doc o Vitor Nazário junto a FAPERG que foi capa do jornal eletrônica da FAPERG na época tá ok sintetizando o uso de drones eficaz porque é mais rápido ecológico dinâmico então isso cria um cenário perfeito tá Eduardo eu acho se você desse um minuto eu teria três minutos aí dá tempo ou você quer que eu pare aqui pode botar eu queria só botar um exemplo quando você está usando drones ou veículos tripulados que o sistema interno tem que criar as trajetórias do drone você tem que criar um software para isso tá ou seja por exemplo vamos supor que o drone se encarrega de entregar pequenas pacotes para um conjunto de clientes então isso aqui está na forma de um grid mas você pode transformar num espaço contínuo que é mais trabalhoso aqui os pontos brancos são vamos supor são formam a trajetória de um drone os pontos em verde são os pontos de recarga da bateria do drone isso depende do modelo do drone esses pontos em vermelho são os pontos são locais proibidos que podem ser obstáculos físicos como edifícios ou pode ser áreas de segurança de vários órgãos por exemplo a casa de residência oficial de um prefeito governador presidente ou um espaço aéreo proibido por algum motivo e os cinzas aqui são os pontos dos clientes onde você tem que entregar ou coletar mercadorias tá bom então basicamente o drone tem que mexer com o objetivo de economizar a bateria ou seja preservar ao máximo a bateria fazer as entregas num tempo mais rápido possível e também economizando consumo tá a princípio parece que o objetivo um e três são iguais mas tem algumas características diferentes então um problema que a gente fala de um problema que a gente tem metas conflitantes né que ao mesmo tempo a gente quer reduzir o consumo então a gente estaria falando em velocidades menores do drone mas isso aumentaria o tempo de entrega ou de coleta então são objetivos conflitantes que são complicados de resolver tá mas então essa parte de software precisa ser de auxílio de algoritmos inteligentes algoritmos mais sofisticados aqui tá bom isso pode ser gerado pode isso a gente trabalha bastante isso tanto para veículos tripulados como para não tripulados que é o caso do drone tá então a gente tem que levar uma série de considerações como consumo área proibida essas coisas todas velocidade do trecho ou seja através da visão computacional de várias coisas seria um protótipo de um carro autônomo do veículo autônomo que você vê e que é realidade aqui no Brasil mesmo fora do eixo Rio-São Paulo também já se desenvolve bastante isso tem um grupo de pessoas de colegas nossos da Federal do Espírito Santo que já trabalha bastante com isso tem convênio com a Embraer então quando eu falo de drones autônomos é próximo ao veículo autônomo tá só que por enquanto a princípio você pode imaginar que o drone autônomo é menos complicado do que o veículo autônomo porque vamos supor o risco de acidente no espaço aéreo é menor é menor por enquanto que tem poucos drones mas imagine daqui a 10 anos quando a quantidade de drones autônomos crescer absurdamente e outras questões também que drone dependendo da velocidade dessas coisas pode ter obstáculos e pode causar acidentes com pássaros por exemplo que é uma questão que a gente tem que tomar cuidado tá então se tem vários algoritmos clássicos já tradicionais para veículos tripulados como caixão de viajante roteamento e scheduling de veículos tripulados que pode ser adaptados para o drone aéreo nesse caso aqui tá bom e em grandes empresas por exemplo no caso do comércio eletrônico uma coisa fundamental é você tentar reduzir ao máximo a frota de caminhões aeronaves navios para a empresa entregar ou coletar os produtos tá então por exemplo uma aeronave a menos que você utiliza para cobrir toda a malha aérea já é economia gigantesca né um navio petroleiro a menos que você utiliza é absurdamente grande a economia e no e no comércio eletrônico também que se cria a figura das entregas fracionárias quando você compra vários produtos na Amazon por exemplo muitas vezes você recebe em pedaços cada dia você recebe um pedacinho isso do ponto de vista econômico para a empresa a economia é gigantesca o cliente às vezes pode ficar meio chateado mas o cliente quer receber o mais rápido possível fracionado ou não então tem algumas condições que a gente tem que levar para adaptar a realidade atual que torna os problemas bem mais complicados e aqui a forma híbrida que eu vou passar reto aqui Eduardo que eu vou senão você vai me matar aqui mas quem tiver interesse nisso procure a gente o Eduardo também já trabalhou bastante com isso trabalhando com esses algoritmos inteligentes por exemplo misturando redes neurais com algoritmo genético métodos de otimização com algoritmo genético por exemplo que são publicações nossas e na área de algoritmos paralelos por exemplo tem uma brincadeira boa você rodar alguns módulos do seu algoritmo em ambiente CPU e alguns em GPU o que vale a pena se rodar em GPU o que vale a pena rodar em CPU tem algumas brincadeiras ainda interessantes aqui para quem não conhece Niterói e para quem gosta de trilhas como a gente Niterói tem trilhas bem interessantes como Costão de Itacoatiara Niterói também tem o Parque da Cidade onde é um ponto de você saltar de parapente o Asa Delta e quem tiver interesse tem esses sites e esses sites específicos de cidades inteligentes obrigado eu queria só ver se dá tempo de passar aquele vídeo Eduardo ou já estourou fica à vontade de passar o vídeo aí tá agora vamos ver se a gente tá aparecendo? tá sim isso aqui é uma aplicação do uso de drone na área médica no socorro de pessoas que sofrem infarto em locais longe de um hospital não é? não é? é melhorar a infraestrutura de emergência com a network de drones capazes de salvar vidas. A mais de 100 km por hora, esses drones criam um ultra-fasto-response system capazes de aumentar essa chance de survival de 8% a 80%. Isso é porque o drone não é afetado por a current road infraestrutura, mas é capaz de ir em uma direção direta, bringing down the average response time of an ambulance from 10 minutes to 1. We developed a new type of drone that is capable of folding into a very compact position. The drone essentially becomes a flying toolbox for your emergency supplies. Using advanced production techniques such as 3D-printed microstructures and carbon fibre frame construction, we were able to achieve a very lightweight design. Our iterative process using design sketching, laser cutting and CNC milling allowed us to rapidly visualise our ideas. The result is an integrated solution that is clear in its orientation and friendly in appearance. Let's use drones for a good purpose. Let us use drones to save lives. Está ok, é isso. Eduardo, só não sei parar esse negócio aqui. Átimo, obrigado. Então, é... Só para finalizar, o drone pode ser usado para várias coisas. Então, que tal vocês, estudantes do Cefete, procurar Eduardo e outras pessoas aí para buscar outros tipos de aplicações aí, né? De ajuda à comunidade, essas coisas. E procurar parceria também de pessoas da robótica, lógico. O Paulo Rosa, do IME, vai receber vocês de braços abertos também. Enfim, tem uma variedade imensa de aplicações. Muito obrigado. Obrigado, sr. doutor, uma excelente apresentação. A gente recebeu aqui algumas perguntas. Eu, antes de passar para a primeira pergunta, qual dessa área de cidades inteligentes que você mais gosta de fazer pesquisa? Rapaz, agora você me pegou, porque eu sou viciado em quase todos os segmentos, Eduardo. A área de segurança, defesa, que eu conhecia muito pouco, que, por exemplo, esse projeto da CAPES, do PROCAD, que envolve direito forense, engenharia de materiais, que eu não conhecia nada. Mas eu tive que começar a estudar para interagir com o pessoal lá da Polícia Federal e da Universidade Federal da Paraíba de engenharia de materiais. E, rapaz, à medida que você vai conhecendo, vai estudar um pouco, deixando de ser ignorante total, você aprende a gostar. Porque é uma coisa prática. Questão de uso de materiais de baixa qualidade em obras públicas. A gente está cansado de verificar isso. Prometeu fazer com um acabamento tal, fez com um acabamento mil vezes pior. Então, eu acho que são ferramentas úteis para a comunidade, para a região e para os órgãos que deveriam fiscalizar isso. Então, é difícil falar uma aplicação. A gente tem mais experiência na parte de logística e transporte. Perfeito. E fazer uma pergunta aqui do Tiago. Quanto às mudanças necessárias para mitigar as mudanças climáticas, você acha que, com o auxílio de algoritmos, podemos evitar danos mais crônicos para o planeta e para a sociedade? É uma pergunta um pouco filosófica, não é? É, essa questão da mudança climática é um processo que envolve muitos segmentos da sociedade, governo, essas coisas todas. Por exemplo, vamos pensar no contexto do Brasil, essas queimadas que aconteceram principalmente no meio do ano passado e que esse ano estão voltando na região centro-oeste, em menor escala, mas estão voltando. Obviamente, nem todos esses focos são criminosos, mas também se poderia pensar em ações de prevenir, de prevenção a essas queimadas naturais, de criar aquelas estradinhas, você capinar aquelas estradinhas para a queimada não avançar de uma região para outra. É, só que isso, os grandes fazendeiros latifundiários não estão interessados nisso. Pelo contrário, eles ainda usam aquela ideia absurda de retorno a curto prazo, de, em vez de mandar capinar uma área, botar fogo. Isso traz um dano a médio prazo terrível para a terra dele, mas eles não conseguem enxergar isso. Então, é uma questão, Tiago, que não pode ser resolvida a curto prazo. É a médio e longo prazo e precisa da colaboração, governo e sociedade. Não tem jeito. Ou seja, não é o algoritmo que vai resolver isso. O Diego fez a pergunta da questão associada ao 5G. Como o advento 5G pode ajudar a viabilizar projetos na necessidade inteligente? Como você vê o papel dos operadores de telecomunicações nesses projetos e iniciativas? Pois é, esse é um segmento, Diego, que é um segmento que está começando agora, aqui no Brasil, principalmente, e deve trazer temas bem interessantes de pesquisa também, acadêmica também, junto com as operadoras também. E o nosso colega Esteban, que o Eduardo conhece também, já tem alguma coisa disso aí. Ou seja, a vinda do 5G, com certeza, vai ajudar em muitos segmentos, não só de cidades inteligentes, como da parte de mobilidade social, segurança, enfim, de vários outros segmentos tecnológicos. Tem duas perguntas que eu vou encadear aqui. Uma primeira, que é do Lumpa Tupa, acho que ele devia estar falando com relação à movimentação dos drones, mas está perguntando como se fossem as rotas de aviões, só que no espaço urbano baixo. E aí, a gente tem também o Tiago perguntando com o aumento tão grande do uso de drones, não teria um problema de trajetória complicado para se resolver? E o que aconteceria? Seria semelhante às rotas de avião, são perguntas correláveis, não é? É, só para exemplificar, quando eu falei que, atualmente, como o espaço aéreo das grandes cidades não está super povoado de drones, então, o risco de acidente é menor. O risco seria praticamente zero para usar drones em áreas rurais, por exemplo, em fazendas, a não ser que tivesse muito azar e o sistema interno fosse bem obsoleto mesmo. Quando eu falo aí, eu falo de drones autônomos. Mas, em grandes cidades, a tendência é cada vez ficar mais complexo. Não é igual ao avião, porque as aeronaves já têm pré-estabelecido, mais ou menos amarrados, a questão da direção que ele vai, ou seja, o percurso é mais ou menos, principalmente quando ele está chegando ou saindo de um aeroporto, é muito controlado pela base local do aeroporto. Ou seja, ele tem que seguir aquelas regras, aquela velocidade, aquela altitude. E no espaço aéreo também é. Espaço aéreo, a gente não sabe, mas o risco de colisão é muito grande. Não sei se vocês já viram isso, muitos casos que a gente tem visto que o avião não colidiu com o outro com pura sorte. Isso é deficiência dos radares, dessas coisas todas. E tem a questão climática também, que isso dificulta também o funcionamento pleno dessas tecnologias. Mas o drone, a princípio, acho que vocês vão me criticar, mas o drone é diferente do avião, porque a colisão entre dois drones a princípio não traz perda de vidas humanas. A princípio. Porque pode ser que o destroço caia em cima de alguém. É diferente de uma colisão de uma aeronave de grande porte, por exemplo. É isso que eu estou dizendo. Mas, com certeza, tem que ter uma legislação que não existe ainda no Brasil. alguns estados, como São Paulo e Paraná estão criando, começando a criar legislações estaduais, na falta de uma nacional, para se utilizar drones, mas aí não são drones autônomos, são aqueles drones que são usados com controle remoto. Mas, mesmo assim, estão causando muitos acidentes, então, tem algumas regrinhas aí. Mas são regrinhas bem obsoletas ainda. Para autônomos, terei que criar coisas mais eficientes, que é difícil também, não é nada fácil, controlar um espaço aéreo, com tantos drones sobrevoando. Terei que ver a questão de altitude, principalmente, fazer um revezamento de grupos de aeronaves, talvez de acordo com o porte dele, porque tem drones imensos também. Não sei se vocês viram, mas drones que são usados em guerras também, que transportam com uma quantidade, o volume e o peso muito grande. Mas, a cada vez que aumentar a quantidade de drones, aumenta esse desafio de como gerenciar o espaço aéreo. Eu acho que eu não respondi. E uma pergunta minha aí seria como é que o grande volume de dados que a gente tem nas cidades inteligentes torna os problemas das cidades inteligentes mais desafiadores? Como você... Isso aí eu vou deixar para o professor Eduardo responder. Mas, tem, tem. Porque você tem que mexer com um volume de dados muito grande. E aí entra a questão até mais, vamos dizer, mais básica, acadêmica, de você contratar esses dados de uma forma mais eficiente. Aí entra a questão de mineração, entra a questão de estruturas de dados do algoritmo, a questão de armazenamento, o que precisa armazenar. Entra a questão matemática, de você armazenar só aquelas partes, as informações mais necessárias para aquele momento. Eu acho que isso aí tem que consultar vocês na área de ciências dos dados. O tema cidades inteligentes, Eduardo, muitas aplicações trabalham com volume de dados gigantesco. Gigantesco, né? Está cada vez mais difícil. Tem uma pergunta do Irã, que está com o login do filho dele. O monitoramento ambiental com drones, principalmente poluição atmosférica, pode ser feito por iniciativa pública? Eu não entendi. Poderia repetir? Ele está perguntando se o monitoramento ambiental, com drones, para verificar a poluição atmosférica, poderia ser feito por iniciativa pública? A gente pode até ampliar a pergunta, se alguma iniciativa privada também poderia ser utilizada? Pode sim. O importante é existir algum órgão que faça isso, público ou privado. Aqui no Brasil, normalmente, são órgãos públicos. Só que tem aquelas deficiências dos órgãos públicos de criar ações mais efetivas, porque não adianta botar um grupo de pessoas ou uma equipe que não entenda do assunto para tratar daquilo. É uma coisa que a gente está tão acostumado, infelizmente, a assistir. Mas é botar pessoas certas para os cargos certos, aí acho que funciona. Quando eu falo que algumas ações das prefeituras podem ser concretizadas com um custo muito baixo, é usar a tecnologia certa. Da mesma forma, essas ações usando pessoas com perfil adequado. Eu acho que tem essa sensibilidade para isso. Consegue, sim. Perfeito, Sator. Então, acho que a gente meio que já esgotou aqui as perguntas. A gente gostaria de agradecer muito a tua presença. Foi um prazer te receber, não fisicamente, mas virtualmente aqui no Cefete. Então, foi um prazer imenso. Foi um prazer. O prazer foi meu, Eduardo, e demais colegas que estão organizando esses ciclos de seminários. e eu queria pedir desculpa, porque eu acabei não avisando o Eduardo antes, mas eu preferi... Como eu não conhecia a plateia, eu preferi fazer uma apresentação mais informativa, menos técnica, entendeu? Então, os especialistas, vocês me desculpem aí, mas qualquer coisa, a gente está sempre à disposição para conversar com vocês sobre a parte técnica. Aqui a comunidade é bem eclética, tem todos os perfis, e aí já fica uma ponte aberta para entrar em contato com você. Então, a gente vai encerrar aqui a transmissão e dar boa noite a todos. Então, agradecer a presença novamente. Obrigado, Eduardo, e pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.